Você deseja colocar banco de couro no seu carro? Ou você precisa dar manutenção nos bancos de couro? Venha para a Banco de Couro que é a melhor opção sempre, né Marcio? Com certeza, Bruna, exatamente. E hoje temos dois exemplos de carros mais uma vez personalizados, né? Exatamente, dois carros personalizados, né Bruna? Os dois o cliente quis com a logomarca bordada. O primeiro é um Palio Adventure Locker, tá? Você vê que a logomarca dele é escrito realmente Adventure. E o segundo é um S10 Cabine Simples, que o cliente colocou a marca da Chevrolet em bordado dourado, Bruna. E a cor do couro, a costura e a cor do bordado é o que o cliente deseja, né? O cliente precisa e a gente faz, com certeza. São várias opções para deixar seu carro na moda e muito confortável. Enquanto o carro está aqui, dá para fazer o cuidado externo também, né? Exatamente, Banco de Couro cuidando do seu carro por dentro e também por fora. Venha conhecer a Banco de Couro. Fica em qual endereço, Marcio? Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2211. E o telefone? O telefone é 3223-2121. Não perca tempo, porque couro... É Banco de Couro. Vem pra cá!